conversa fiada matou carambola fala galera estamos começando mais uma edição do conversa fiada matou carambola o podcast do cultura pop a rigor eu sou má eu sou adri e hoje nós vamos falar de leitores de livros bolsonaro covardão e vamos discutir aí os masoquistas que não consegue abandonar uma série não pode ser minha cara adri você é como uma grande leitura de livro né já leu aí uma porrada de livros aí de tudo quanto é tipo né stephen king sarah marco robert e hallows também é um twitter fez muito sucesso aí né comentando o fato aí de ler o presidente lula ter lido quanto é 21 livros em 57 dias né foi na pessoa no twitter né uma moça dona da página garotas de direito escreveu o seguinte tweet né que é bombona lula leu 20 mil livros em 57 dias se cada livro tem 150 páginas o que é pouquíssimo para um livro normal são 3.150 páginas lula teria que ler 55 páginas por dia qualquer pessoa que costuma ler sabe que isso é irrealista especialmente para um semi-analfabeto apenas para em e aí e aí né e aí é legal que bombona porque assim eu gosto que ela começa né que qualquer pessoa que costuma ler né então assim se você é uma pessoa que lê muito por 55 e aí claro né o pessoal começou tudo a zoar né porque porra 55 páginas eu leio daqui ao Rio de Janeiro ali atravessando a ponte de Niterói para trabalhar né minha filha como é que 55 páginas é irrealista e eu tenho uma conta dela num bar não é a primeira conta dela e sei lá eu não sou eu sou de humanas né mas eu acho que isso aqui tá meio esquisito né se eu estou a escada livre da 554 ó não aí imagina qual seria a surpresa da pessoa e descobrir que dá para ler um livro um dia né acho que o pessoal quando já costuma ler só textão no facebook né aí acha que 55 páginas é muita coisa bom eu li pregos vermelhos né do hobbit e raud em um dia deve ter o que umas 100 páginas porra cara é justamente pelo contrário né quem tá acostumado a ler sabe muito bem que 55 páginas é pouca coisa ainda mais se você for uma pessoa porra o lula tá preso eu vou fazer mais o que cara se eu também tivesse o dia inteiro livro para ler eu ia ler vários livros também não mas é aquilo né porra tá na cadeia de porra nenhuma para fazer lá aí a pessoa ela continuou eu ia ler até a lista telefônica o pessoal zoando né ela começa a tentar né coisa aí primeira primeira ela tinha dito que 55 páginas era irrealista aí ela só botou especialmente para não ser analfabeto mas tipo é irrealista para todo mundo né se ela fala que qualquer pessoa que está acostumada ali sabe que é irrealista eu acho que as pessoas também precisam se decidir né o lula esse segundo segundo eles esse zênio do crime que ninguém conseguiu provar nada contra ele né tá na cadeia o maior criminoso do brasil tá na cadeia aí para evitar que ele se candidate novamente porque mesmo preso ele tá na frente das pesquisas eles precisam se decidir o cara é o gênio do crime ou é um semi-analfabeto porque não dá para ser as duas eu pelo menos não sei porque como é que ele é o gênio do crime se ele não junta a gente eu não sei que as coisas que ele assinava na época de presidente ele não sabe nem que ele tá assinando então pode ser que então ele não sabe de nada então porque até você vê até esses traficantes de drogas que mandam são um pouco mais estudadinhos vamos ver o caso do Fernandinho Beira Mar e tal né quem não é estudadinho qual o nome desse último aí que tava mesmo tal que eu tava até falando o homem de segurança pública né que se liberasse as noites vinha até pra... bom o nome desses mais novos eu tô por fora a última estreirinha assim que eu me lembro foi o Fernandinho Beira Mar mas como eu ia dizer né os que não estudaram são os aviões né os caras que ficam vigiando lá o próximo carregamento ou se a polícia vem quer dizer não dá pra você ser um semi-analfabeto e um zênio do crime ao mesmo tempo e pelo amor né pô o Lula foi presidente do Brasil por 8 anos andou lá por fora conversou todo mundo pô é ficar nessa aí de que o cara não sabe ler isso aí é o típico coisa mesmo da... tinha que ser garoto de direita né que é aquela visão né de que educação só é educação formal né que se uma pessoa não tem o diploma lá do concursão antes né então ela pô não sabe ler o fato de não ter o diploma não quer dizer que não leia bem que não goste de ler que não coisa mesmo lá vai se catar né aqui mesmo né aqui em casa nós somos né filhos de uma doméstica um porteiro que não tiveram né diploma aí nem de ensino fundamental mas porra nosso pai nossa mãe lia pra caramba foram as primeiras pessoas que assim que eu tive contato e que lia pra caramba tanto que a gente sempre teve livro aberto aqui em casa e enfim lê mais do que eu porque eu leio mais simples do que livros já li livro mas eu costumo ler mais do que... ah pô nosso pai mesmo vários livros por semana a gente vai ler mais do que o Lula eu não sei quantas reprise né e relia relia eu leio o Dráculo e porra você foi umas mil vezes pô nossa mãe também lê pra caraca sim e assim não tem o diploma lá e aí você vê um infeliz né falar merda ai que tem meu analfabeto não lê não sei o que pelas contas dela podemos até dizer que na verdade quem não está acostumado a ler é ela né não com certeza uma pessoa fala 55 páginas é demais é muito é irrealista pô e por mim não é aquele livro pregos vermelho do Robson e Howard pô são mais seipadas eu li num dia cara você com o tempo você pô para né que eu fico perguntando a pessoa não fez faculdade né porque todo mundo sabe que quem faz faculdade pô tem que ler pra caramba não sei as faculdades que ela fez né não sei mas que tem faculdade particular ai que tem apostilinha né ah eu não sei mas pô pô nem me lembra eu tive que ler um livro de linguística inteiro né vários livros vários textos e alguns até pô uns das filhas da puta né porque pô se eu pô ler Bourdier, Lenit não sei o que pô pô que eu adoro né Bourdier mesmo é foda mas que agora não é fácil né não é uma leitura fácil que você faz assim de bobeira né fora você citou o memorial do convento mesmo na primeira vez que eu li era pra um trabalho pra fazer uma prova eu li uma semana mais ou menos ali na nos intervalos das aulas mesmo deve ser ela que não tá acostumada a ler e aí ela vai se complicando né na medida que ela tentando armar o pessoal começou a zoar nela aí primeiro ela ficou dizendo eu gostei do cara que zoou colocando podcasts no lugar dos livros mas é todo mundo sabe ah que aí virou meme né que aí tem esse né acho que eu até encontro aqui na matéria aqui pra ler né do... do livro, peraí tem algumas aqui legais né arroba Guilherme Afonso Lula ouviu 320 podcasts em 57 dias se cada podcast tem uma hora o que é pouquíssimo pra um podcast são 5 podcasts que o Lula teria que ouvir por dia qualquer pessoa que costuma ouvir podcast sabe que isso é irrealista especialmente com o foninho da direita o que não funciona pois se ele ouvir os do MDM vai ser menos ainda até mais aqui tem um... Lula é do... arroba Raul Ferreira Lula fez 5.700 polichinelas em 57 dias se cada polichinela tem dois pulos o que é pouquíssimo pro exercício normal são 11.400 pulos Lula teria que pular 200 vezes por dia qualquer crossfiteira que costuma pular sabe que isso é irrealista especialmente para um semi-sarado aí tem vários tipos né virou meme aí essa parada difícil pro Lula também seria se ele assistisse a anime né ele terminar certas séries em 57 dias né as séries do Dragon Ball do Naruto é a Mamba sabe que... One Piece Lula ouviu 34 álbuns da Madonna em 57 dias se cada álbum tem uma hora o que é pouquíssimo para um álbum normal são 34 horas Lula teria que ouvir em média 40 minutos por dia qualquer viado que costuma ouvir Madonna sabe que ser realista especialmente para um hétero e se ele ouvisse em Twitter é aí já não dá para terminar o álbum 57 dias não dá para terminar o álbum mas aí então assim mas virou meme aí ela fica tentando concordar né que aí primeiro ela começa a reforçar mas eu não estava falando de né do leitor não estava falando de que para um semi-analfabeto não sei como é que vai ler porque eles acham que Lula deve dar assim aaaah aqui né o cara foi presidente por 8 anos porra é inclusive porra respeitadíssimo que ele sim acho que o Temer né ninguém recebe porra ninguém recebe porra o Lula é muito querido na comunidade dos presidentes sim não temer ninguém nem recebe o Temer aí aí ela começa com isso né e aí depois como o pessoal começou a zoar ela começa a atacar né os best-sellers e coisa que ela começa a dizer que o brasileiro médio não lê e que não conta é muito é é a garota de direita né aí não conta esses esses livrinhos o pessoal lê esses livrinhos enquanto juvenil e acha que isso é leitura isso não é leitura porra é o que é não sei o que que é leitura eu garanto que ela não consegue ler o Harry Potter em um dia é não consegue ler o Harry não consegue terminar o Harry Potter em um dia que vai ler 55 páginas imagina ler 7 livros o Harry Potter ou um livro só né o Harry Potter tem mais de 200 páginas sim sim os livros são grandinhos nem um ela termina o dia que vira terminar a saga não é um clichê é o que eu falo sabe e é por isso que realmente não dá pra levar sério esses pessoal de direita não sei o que porque essa galera aí cara é puro né puro preconceito de classe né e você nota exatamente que o ódio deles com Lula é o fato da origem tanto que eles sempre recorrem a isso né dizer que ela é analfabeto dizer que é cachaçinha certo esse tipo de coisa né e como se tivesse algum problema dele ter uma cachaçinha é só o problema da cachaçinha né não tem que ser o vinho de sei lá o que do cu que ficou envelhecendo lá há 30 anos ah sim sim com certeza eles têm acesso a esses vídeos que aí sai igual igual eu vi uma reportagem né que aí que era não sei o que ah eu esqueci como é que era mas era não sei o que sobre o hábito de beber não sei o que todos os dias tipo assim aí dava um nome aí pô eu vou colocar alcoó alcoó pra rico né tem outro nome agora tá rico tem nome de Deus pô mas aí voltando ao aos livros né é você vê que é puro pra cocer de classe quer dizer tem até essas não deve ler porra nenhuma mas aí tem esses negócios né best-seller não é leitura né em fonte de literatura em fonte de juvenil não é leitura que é triste né inclusive na faculdade de letras tinha alguns alunos professores estão na minha faculdade professores não mas né eu fiz na UERJ e tal e realmente nunca vi nenhum professor com essas merdinhas né de esses né elitismos pelo menos não de literatura mas aluno tinha alguns quer de vez em quando tinha alguma discussão assim se best-seller a literatura aí eu ficava se na literatura é o que? receita de bolos merda pô você pode até não gostar você pode tem toda a liberdade assim como você pode não gostar aí de de Shakespeare ou Machado de Assis assim ninguém é obrigado a gostar de nada mas agora dizer que não é literatura e tinha dessas ah se aqueles romancinhos de banca é literatura mas a literatura é o que? é igual o termo que eu acho ridículo em matéria de cinema filme de arte é pô todo filme é arte é todo filme é arte você pode gostar ou não você pô você pode achar que não é o que um transforme aí da vida mas é uma forma de expressão artística sim é igual mas tudo que é ligado ao popular igual tem a discussão também se funk é música se funk é cultura o que cara pô tem gente mais atrasada ainda que diz que o samba samba é música de bandido é o cara é um sertanejo não tem música mais criminosa que o sertanejo que eles praticam é o sertanejo que eles chegam esse sertanejo aí não é um sertanejo né de verdade o cara pô faz umas músicas de merda e aí quer dizer que samba não samba é música de bandido aí o que que toma né porque toma aula aí da Ocione e companhia né porque tudo bem um babaca da Xené é um lamentável mesmo é igual a nossa amiga garota de direita aqui eu sou uma galera lamentável mesmo é muito vergonhoso é muito vergonhoso é muito vergonhoso é que a pessoa abre a boca e aí sempre essa história da brincadeira da brincadeira brincadeira é um soco no meio da cara que é assim que a gente trata é racista preconceituoso aham pô enfim tudo na verdade se resume a preconceito de crasse ou racismo nesse caso aí do samba também e enfim o de sempre o de sempre que a gente pode superar aí da nossa direita sim né desses personagens tão folclóricos aí que estão transbordando aí pelas redes sociais tem perfis maravilhosos né pô eu acho fantástico assim que eu queria que alguém me indicasse um representante da direita qualquer coisa que não fale tanta merda é que você conhece eu sinceramente eu não conheço ninguém assim de nunca passei por um perfil de direita aí que fosse razoável se a pessoa tivesse opiniões mas mas pô eu sei que de esquerda também tem uma galera chata pra caralho sim sim tem vários tem perfis que eu não sigo inclusive sim são são porra pô tem uns aí né que só seja discurso aí mas bate moleque e tal é exatamente e mas e tem uma galera super né que tipo que não é razoável sabe que não sabe analisar situações direito muito radical e tal que eu também não gosto mas tipo assim tipo assim eu nunca vi nenhum perfil não tive contato com nenhum perfil de direita que fosse razoável que não tivesse acompanhado das opiniões sobre economia e etc nunca vi nenhum que não viesse junto com preconceito sim sem esse rançozinho ou ou então ideias assim totalmente mal articuladas igual esses dias aí passei aí por uns anos que não tinha que ter escola pública esse tipo de coisa assim sabe que é tipo uma pessoa que tá fora da realidade do país ou uma verdadeira do mundo né porque sinceramente agora mesmo saiu a notícia né que tem estudantes americanos procurando é faculdade na europa procurando ensino público porque não tem como né arcar com com a faculdade lá nos Estados Unidos que não né todo mundo sabe que você tem que juntar uma grana a vida inteira pra conseguir né os pais tem que juntar a grana se os pais não tiver dinheiro pra juntar você não vai juntar a faculdade né assim como também não tem assim como o SUS também aqui que um monte de gente critica que pá não funciona as mil maravilhas mas é aquela história melhor com ele não é pior sem ele né queria ver aí isso assim mas aí tem essa galera né do que não tinha que ter nada público né tudo privado tudo privado tudo na privada é porque tudo que tá privatizado aí tá 10 né então então assim é sempre essa galera e tal e aí geralmente também vem acompanhados aí cheio de preconceitos aí em relação a racismo preconceito de crácio homofobia geralmente vem acompanhado de um lanço mesmo então realmente pra mim não dá difícil quero que indiquem um perfil de direita sem esses rancos é um desafio aí nos comentários se não tem algum perfil de direita mesmo que não mas de direita mesmo não vale assim a galera ai jantar que também não é que na verdade não é nem uma coisa nem outra não por um perfil de direita que não seja que não tem essas coisas eu disse né em programas passados que a gente não ia voltar a falar nele né mas essa semana não tem como né que né pô descobrimos não né a gente já sabia só confirmou que o candidato zay bolsonaro é um frango né é um frouxo é um frouxo é um frouxo essa semana ele anunciou que não vai participar aí das sabatinas de três veículos né uol folha e sbt notem que é a sabatina né ele só ia lá responder perguntas ainda não é o debate né onde tem o fogo cerrado entre os candidatos se atacando sabatina quer dizer bastava ele estudar todo mundo sabe o que costumam perguntar aos candidatos vai ter as perguntas sempre lá sobre economia política para a educação para a saúde segurança pública enfim exatamente bastava ele dar uma estudadinha né e ir lá seguro de si é né não é um fodão é não é você que é um fodão então e né mas ele anunciou que não vai participar fugiu aí né aqui na matéria tá falando né que foram oferecidas várias datas diferentes ofereceram até para fazer essa batida em Brasília né para ele não precisar viajar e mesmo assim né ele alegou problemas de agenda cara melhor já ir arregando né você imagina né essa figura no debate né vai enfrentando os outros que são obviamente mais preparados mesmo que você não vá né votar nenhum outro mas é óbvio que um Ciro Gomes um Boulos é mais preparado é o Alckmin é o Alckmin mesmo né obviamente mais preparados e tal vai ser comido vivo ele vai ficar arregando isso aí até não fazer mais né filho pô aliás né ele deve estar com maior medo de acontecer com ele mesmo que aconteceu com o filho né vai que desculpa filhão né filhão desmaiou né ficou Maria Mora filhão tava lá estão passando mal poxa aí vai que descobrimos que isso é o mal da família Bolsonaro uma retariaçãozinha já tá caindo igual uma donzela dos filmes antigos cara tá fugindo dos sabatinas cara imagina o debate eu vou que acho que vou fazer vamos fazer até live nos debates né porque eu vou esperando o momento do Bolsonaro desmaiar pô ele né ele recusou participar porque ele já vem de experiências traumáticas aí né aquela surra lá que ele tomou da Mariana Cotó exatamente né que é como tava circulando aí uma uma estratégia pro Bolsonaro ir no debate né que aí ele ia ser convidado pro super ponto da Luciana de programa Luciana Gimenez sei lá mas aí chegava lá saia a Luciana Gimenez entrava a Mariana Godoy e os outros candidatos e aí o seu debate né porque senão ele vai fugir porque eu acho que quando ele vê o programa da Mariana Godoy na televisão fica tremendo lembrando a experiência traumática que ele falou porque credo né ele participava nessa parada né do programa Luciana Gimenez CQC CQC que aí ele chegava lá aí brincadeirinhas não sei o que ele falava aquele monte de merda né fascista homofóbica que ele sempre fala mesmo fala um monte de notícia essa pose aí de machão não sei lá o que e mas aí claro né na hora ela deu o programa com a Mariana Godoy e vai falar de de economia mas quando ela te pergunta ela já não já quase deve ter traumatizado pô e compara esse cara ao Hitler né ao Mussolini é o cara não tem hipótese não tem oratória não tem oratória Hitler convenceu multidões né multidões mas porque era um louco uma grande oratória cegava lá e ai 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 além de toda a situação né quando ela tá fingindo ao certo mas também né pra convencer tanta gente claro Bolsonaro só não vai ser retardado né igual os eleitores do Bolsonaro ainda não podem ver Deadpool no cinema é é é a grande maioria não pode ver não igual aqui né nos comentários da notícia né tem a maioria das pessoas zoando mas falando aqui fora acovardou mas ai tem os eleitores do Bolsonaro que ai lógico que ele não vai não pode dar dar bola pra esse essa mídia esquerdista porra folha Joãozinho doze anos pera quer sempre o seu refil sem foto assim aqui certadíssima doença não pra que ficar dando mole pra essa mídia esquerdista pedrinho onze anos pedrinho onze anos né mas eu não disse uma decisão pra que ficar dando mole pra mídia esquerdista zaizinho nove anos porra não dá nem votar esses eleitores não porque cara qualquer um que tá vendo que esse cara não tem essa estratégia dele né fugir pra tentar se queimar menos né aham porque cada vez que ele abre a boca criminalista ele perde eleitores na verdade né assim né os que tem o mínimo de inteligência sim porque assim se alguém não porque tem aquele negócio né tem uma galera que sei lá não se informa e aí tem vem ele com esses papinhos aí de que brasileiro é muito reacionário né então vem esse papo aí de ai endurecer penas né com os criminosos não sei o que acabar com a corrupção ai tem gente que engole essas paradas né gente que também não não leia não não se informa engole isso né mas é aquele negócio né se ele for em debate e a pessoa for ver o debate vai ver que ele não tem proposta nenhuma né tipo assim aliás em anos aí como deputada não tem um projeto de lei né ah porra cara como é que vai levar ao sério um cara desse imagina essa figura eu pode seriamente que esses caras chegarem com chances de vitória eu voto em qualquer um vou falar aqui que voto até no álbum uma porra dessa não ganhar porque é assim é fantástico voto no álbum voto no serro votava até no aécio votava até no temer votava até no temer votava até no temer votava é bolsonaro presidente é mais vergonha do que o temer presidente né cara é não 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 bolsonaro lá no exterior vai ser vai ser igual a cara como teve ali no twitter aquela fama que encontrou umas americanas e tal ficou conversando e ela só falando que os americanos tem vergonha do Trump até porque cara dá vergonha né porque você tá vendo que não tem não tem esse não tem preparo o bolsonaro vai ser assim talvez pior 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 porque o Trump ia ao debate é pelo menos ainda tem masculão é masculão o bolsonaro nem isso vai desmaiar no debate pô sabatina cara nem é o debate é sabatina só ia fazer perguntinha para ele era só o cara se fazer igual o batman e preparado eu tô esperando as desculpas dele para o debate cara porque porque se ele for vai ser muito engraçado eu quero ver eu quero ver o bolsonaro vai assistir o gomes pô caraca pô vai humilhar é pô ele já não deu uma desculpa furada aí para não ir as sabatinas que ela de cunho político é o cara de cunho não porque ela tá batida com o político vai ser o que? o cara tá concorrendo é o cara do político é porra porque é porque o coisa dele né para continuar mantendo ele quer ir lá para falar do do Pablo Vittar né que o Pablo Vittar foi o homem ele quer né porque o negócio dele é esse para manter esses fãs bossais dele que não é eleitor é fã sim 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 fã boss que fica defendendo aí a qualquer custo mas é justamente não não ir enfim sempre com essa coisa de estou sendo atacado estou sendo né né e aí tem que ficar de olho né porque por exemplo o Crivella mesmo aqui no Rio foi um que usou também essas estratégias fugiu aí de debate usando essa estratégia também de né de sou perseguido né no caso dele sou cristão perseguido né o povo do Rio de Janeiro só tomando é porque é vou te contar né que a gente fala de São Paulo que também é uma vergonha também sim após o estado do Rio quer dizer que estado do Rio Rio de Janeiro votar no prefeito da igreja universal teve escola de samba apoiando é aí depois é a crama né é muito davial é e aí teve várias coisas aí teve a proibição daquela exposição que é a museu aqui no Rio porque recentemente teve uma peça que é uma tristeza sexual né viveria Jesus ele proibiu porque alegando é ofensa a liberdade religiosa não sei o que é o candidato é o prefeito mais ridículo que o Rio de Janeiro já teve só não sei se vai ser útil porque há grandes possibilidades aí do Romário ganhar nas próximas eleições é é vai instituir o feriado do futebol agora passei aqui para um tweet gente a Anitta está claramente pedindo ajuda né ela tirou uma foto aqui com Dória e porra desde Vitória vai vou aproximar aqui para ver se não está help não olha que ela não está back a pessoa não está back porra a Anitta já já vai fazer três meses né ela já se pronunciou já se pronunciou aí só por causa da Maria bom ainda aqui com a internet aberta já passando as coisas bom o que todo mundo sabia o Bolsonaro é um franguinho né e não vai comparecer essa batida não vai comparecer os debates que né tem coração fraco né pode desmaiar aí a pressão abaixa é o grande herói imagina esse cara numa guerra e aí vale lembrar também aquela cena maravilhosa do Bolsonaro fazendo flexão da cabeça é nem é que só sabe fazer né flexão da cabeça é que a única maneira de ele exercitar a cabeça é pior que eu né do que a sua física DEBATENDO-SE ah a última temporada de The Walking Dead foi uma bosta mas vamos ver aí essa nova pra ver se melhora é a 25ª parece que vai ir até a 28ª então eu só tenho mais uns 60 episódios para assistir eu vou conseguir eu vou conseguir é só o primeiro de 24 episódios dessa temporada eu vou aguentar mais essa eu vou conseguir eu não vou desistir eu sou forte eu sou forte tá uma bosta mas eu preciso saber o que vai acontecer com esses personagens de merda eu não vou desistir eu sei que até o protagonista desistiu mas eu sou forte eu vou até o final enquanto estiverem passando isso eu vou prosseguir um tipo interessante de espectador de séries que nós chamamos de carinhosamente de masoquistas né sim vamos discutir isso porque recentemente né o CO da Netflix anunciou né que aquela série a Malhação Suicida qual é o título mesmo 13 Reasons Why sim perfeito inglês por isso que eu peço para ela falar porque senão eu vou falar 13 Reasons Why mas o Why é o Mineiro é a versão mineira né dobrado nos estúdios de Minas então né ele anunciou que a série vai ter uma terceira temporada o que acontece né desde a primeira temporada muita gente reclama dessa série né que é uma série inconsequente sim pela maneira como um retrata aí né os problemas emocionais e trata o suicídio enfim muita gente já criticava e tal né fora que além né desses problemas eu vi na época da primeira muita gente dizendo que era ruim não só por isso mas eu não cheguei a ver porque caguei mas enfim muita gente fala que é bem ruim mesmo enfim né se Malhação já é ruim imagina uma Malhação suicida né aí fez sucesso embracou a segunda temporada novamente muita gente reclamando né pô teve quem gostasse mas muita muita gente reclamando e aí achamos interessante que muita gente que reclamou dessa segunda temporada tinha visto a primeira temporada e reclamado muito também aí os caras lançam a segunda temporada essas pessoas vão ver de novo para reclamar de novo resultado é anunciada a terceira temporada e o próprio né o celular da Netflix falou que né que é uma série que gera engajamento sim porque as pessoas falam pra caramba na série nas redes sociais que é polêmica coisa e tal então não teria porque eles não renovarem né e é exatamente isso né a galera mesmo não gostando tá lá assistindo e falando pra caramba nas redes sociais porque eu acho incrível como as pessoas falam muito mais das coisas que eles não gostam nas redes sociais ficando que gostam e tipo assim é e aí é engraçado isso né que eu vi gente que reclamou pra caramba da primeira temporada que disse que era ruim voltando pra assistir na segunda né vê a segunda e fala pô a segunda é pior ainda que a primeira que a gente tá vendo caralho não faz sentido na minha cabeça assim porque pô filme eu tenho o hábito de terminar geralmente ah o filme não tá gostando mas ah vou ver onde é que vai dar tipo assim duas horinhas né duas horinhas uma hora e meia agora série realmente por exemplo essa série né são 13 episódios então são 13 horas que você podia tá vendo outra coisa né inclusive outras séries melhores série a gente faz muito isso a gente começa né dá uma chance aí a gente vê uns episódios e tal mas se não pegou a gente abandona mesmo porque pô cara é muito tempo mesmo essas séries mais curtas não é de três episódios é muito tempo perdido que você podia tá vendo outra coisa né mas porra são 13 horas você não dá pra você ver os três filmes da saga poderoso ser fã e ainda só a partir só a partir cara pra mim não entendo assim não faz sentido na minha cabeça porque que a pessoa fica vendo ainda a primeira temporada eu já não liguei convidado um masoquista pra explicar porque eu não entendo porque assim a primeira temporada eu já não me interessei e tal então nem comecei então nem comecei tudo que a gente sabe dessa série a gente acompanhou dos trailers é dos trailers então assim eu nem comecei mas tá tava sendo muito falado então eu até entendo a pessoa assistir a primeira temporada por curiosidade e tal mas agora segunda temporada a pessoa pô já viu a primeira não gostou por que você volta pra segunda cara você já sabe quem são os personagens é só é preciso do 13 Reasons Why e você assiste uma série que você odeia duas temporadas por que? por que? o CFMC quer saber se você é um masoquista e tá ouvindo esse programa responde aí nos comentários por que que você acha aquela série tão merda e continua assistindo é não sei deve ser muita vontade de comentar nas redes sociais porque eu não entendo por exemplo a gente assistiu a primeira temporada do Strange Things que nem achei merda nem foi o caso nosso achei horrível achei fraca é boca sem graça é um seriado do grupo podia passar no grupo podia passar no grupo achei sem graça junto com valentins e detetives do prédio azul mas assim mesmo não tendo odiado a gente não voltou pra segunda temporada por que? achei fraca pra mim que eu vou continuar acompanhando esses personagens com tanta outra coisa pra ver aí não é só porque os molequinhos se vestiu de caça fantasma não assim não não faz Didi, Dedé, Moçul e Zacarias não não dá assim então eu realmente primeira temporada o Dedé tava desaparecendo agora o Dedé tava desaparecendo o Dedé, Moçul e Zacarias tava procurando eles estavam a versão menina daquela revista das aventuras é então assim realmente você é masoquista que acompanha várias temporadas de séries que você odeia se eu puder comentar aí me explicar por que é porque aqui nós não somos reféns de séries aqui aqui já teve várias aqui que a gente já se acostumou é não tem essa de ah estamos na quarta temporada vamos continuar assistindo pra ver como é que tem porque não a gente não importa não se importa a série tá uma bosta não é porque assim se eu não tô gostando da história sinceramente eu tô pouco me lixando pra como vai terminar assim pô a gente mesmo recentemente é largamos as séries da Marvel sim vimos as quatro primeiras né vi as duas temporadas de Demolidor a primeira de Jessica Jones parece ser um corre a primeira do Luke Cage que é horrível a do punho de ferro que porra é o punho de merda né muito ruim aquilo aí chegou ao nível que estreou a série dos Defensores a gente nem assistiu o Justiceiro que é um personagem que eu gosto muito estreou a série dele pô caguei pra série também não assisti até hoje não vai e nem sei se voltam na terceira temporada de Demolidor vai depender aí dos trailerzinhos que eles soltaram é Demolidor ainda gostei da primeira segunda mais fraca tem uns problemas mas ainda é melhor em comparação do que todas as outras duas dos outros pô legal o punho de ferro né que recentemente eles anunciaram que na segunda temporada ele vai vestir o uniforme desse quadrinho por mim ele pode até se vestir de baiana nessa segunda temporada é porque era esse o problema né falta de uniforme passaram um lixo antes de te contar é a pior da bom pelo menos ele de uniforme as lutas devem melhorar é que devem botar um do Breno nas pernas se bem que sei lá tá tão ruim aquelas coreografias que abandonamos também os sons of anac né a gente viu até terceira temporada terceira temporada abandonamos na terceira é que a primeira segunda temporada ainda dava pra assistir não era grandes coisas mas tava dando pra acompanhar coisas era interessante mas aí vem a terceira temporada que era um novelão da porra né o rapto do bebê o rapto do menino dourar é e você vê que é não ia exatamente né porque assim você vê a primeira a segunda tal tipo se segura muito pelo elenco também coisa e tal mas aí tipo que segunda chegou na terceira coisa e se namorando já ficou bem claro que é aquele tipo de série assim que acontece várias coisas não sei o que e aí tal qual uma novela depois que se resolve volta ao mesmo ponto que tava antes tipo se nada muda sabe não é forma ruim nada sabe e aí fica bem irritante mesmo mas a gente pô é outras agentes of shield a gente não conseguiu passar da primeira temporada tem gente que fala a partir de qual? da terceira? da quarta temporada fica boa meu filho meu filho eu tenho muita coisa que eu vou fazer eu vou ver quatro temporadas de uma série merda esperando ficar boa agentes of shield fica boa na quarta temporada cada temporada tem vinte e quatro episódios ou vinte e dois sei lá as três primeiras temporadas você vendo deve ter uns sessenta e seis episódios pra você chegar a quarta temporada que é boa isso é irrealista qualquer pessoa sabe se você aguentar uma série eu pelo menos pô cara sessenta episódios sessenta e tantos episódios de uma série merda porque a gente na shield a gente não aguentou nem terminar a primeira temporada a gente assistiu onze episódios onze episódios já foi muito já foi muito quando chegou acho que no verso primeiro que é uma história que podia ser do Power Rangers primeira temporada ela já não deu pra mim desistimos também daquela Brinding Sports é que prometia ser um estão chamando de ponto cedo é que na vontade por aonde percebeu na cabeça que pô prometia ser aí um bone na versão feminina é desde um bone de saia sem saia mas é não não é sério na cena é é é realmente eu não aguento mais essas séries que tem uma equipe que não sei o que e aí o protagonista tem várias coisas pra resolver no caso lá na série pô ela acorda lá sem memória várias tatuagens estranhas ligadas lá a terrorismo a casos de ataque terrorista não sei o que e aí ela está preocupada em fazer amizade não 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 paciência não as séries de super heróis da cw também demorou demorou mas fui desistir também assistindo as temporadas de fress metade da primeira temporada de super girl não não tem uma hora que canso também é canso da os esqueminhas é aquela coisa também exatamente né aquele eu nem comecei né porque aquele cara não dá né a mel não não aguentou ele nem nas participações do nosso horário do fress falando nisso o irmão dele né acho que saiu né das séries porque teve aquele episódio do fress lá que ele foi substituído sim como nuclear é eu acho que o irmão dele agora é ator oficial das produções de netflix eu acho que já tem uns três filmes uns três filmes com o cara aí nos produtos originais de netflix não eu não ferei que é meio denso são muito ruins é o é o a gente acabou vendo né que ele é coadjuvante em ababá sim que ele é coadjuvante em ababá e também essa semana eu vi um que era coadjuvante também mas ele era coadjuvante também tem que ficar as coadjuvantes que é pra não comprometer não tem um que ele é protagonista na ficçãozinha científica lá acho que é aque o nome aí mas só de saber que tem ele nele é muito ruim ele é o irmão dele ele é o irmão dele é um termo assim que se salve né peço um erro os handswalt ou os amel ainda prefiro os amel não prefiro os amel não prefiro o amel que assim não compromete dando um som caraca nossa que atores mas pelo menos não compromete as paradas não consigo assistir os negócios com eles sem ser atrapalhada mas aí a série da cena tem muito aquele esquema e aí você cansa porque volta sempre o mesmo ponto tipo você vê a segunda temporada do Fresh faz a mesma coisa a primeira tipo assim e fora que o Fresh falou de muita merda tudo acontece por causa dele mas enfim é isso né todas essas séries aí são séries que a gente começou e abandonou não teve essa de aqua agora que a gente já tá na segunda, terceira, quarta temporada vamos continuar assistindo mas tem gente que não né tem gente que assiste aí até quinta e sexta temporada e continua reclamando a série mas porra continua assistindo pô eu sou da tese de que quando uma série é ruim definitivamente ela não vai melhorar lembra da primeira temporada de Punho de Ferro que os caras ficavam dizendo que melhorava no oitavo episódio tá me piorou que pô a gente começou a ver aí tipo o primeiro episódio não é aquela de coisa mas é que você acha que pô de repente não é tão ruim assim parece até que nem vai se levar tão vai ser nem tão sérião assim igual as outras séries da Netflix né que são muito metidas as séries né mas mas aí depois é interessante que o primeiro episódio do Punho de Ferro ele inclusive é dirigido pelo John Dow que pô é um diretor dos anos 90 que merecia até um pouco mais de reconhecimento porque ele fazia uns filmes modernos com ar no ar muito interessantes ele dirizia o Morte com encomenda o Nicolas Cage o Poder da Sedução com a linda Fiorentino e acho que ele dirige o primeiro acho que ele dirige o segundo episódio também do Punho de Ferro pra mim esses são os melhores sim é exatamente que é interessante que o Punho de Ferro parece até que muda assim os personagens né depois que nos primeiros episódios tipo o próprio Punho de Ferro ele tá tipo assim um riponga assim que não tá não tá pegando a nada e tal e tal e vai vai chegar o negócio lá da empresa do pai dele depois vira o pessoal esse clichê já tá boladinho revoltado que não tem nem nada a ver assim e a série fica naquele nível mesmo tipo de Luke Cage mesmo só bobagem sabe nossa é uma sucessão Luke Cage mesmo pô é uma série que podia discutir mais a fundo aí assuntos relacionados a comunidade negra como nos quadrinhos sim mas você vai e é uma bobagem tem ele lá enfrentando o Oscarizado lá na primeira temporada que caraca é um personagem muito clichê inclusive eu nada até agradeço que morreu precisando voltar na próxima e depois ele enfrenta lá um crony do Samara Jackson caraca aquilo é muito triste aquela parte é muito que inclusive é pô ridículo fica até assim nada a ver porque as séries na Netflix tentam ser tão metidas adultas etc e aí você vai ver Luke Cage tem um cara que tem uma armadura que deixa ele mais forte com a força do ódio as séries da Netflix né da Marvel Netflix elas assim né porque a da CW pelo menos eles se assumem com uma bombagem né então assim aborrece menos agora agora as da Marvel Netflix elas ficam gritando mamãe eu sou adulto eu sou adulto olha tem o violência olha como eu sou violento mas você vai ver uma bobajada também é um raso cara pô eu não consigo voltar mais a esse tipo de série com esses personagens rasos e tal pô segunda temporada de Jessica Jones aí mesmo saiu vê se eu voltei eu entendo mas essa é a primeira fraca que aí muita gente fala porque discute né relacionamento abusivo não discute dá umas pinceladas lá porque basicamente só fica a Jessica com cara de coitada lá e aí descontando os problemas emocionais dela nos outros e é isso ela pô eles tiram coisas dos personagens tipo ela ela é uma investigadora de merda ali na série né que pô coisa que na HQ não coisa pô você quer sinceramente você quer ver discutir machismo relacionamento abuso vai ver default vai ver lei ordem vai ver lei ordem unidades no vítimas especiais que é muito melhor do que se eu discutir muito mais coisas é um episódio de lei ordem vale mais apenas do que Jessica Jones acho que as pessoas assim que assistem esses esses seriados aí Jessica Jones do que eu sei ah tá discutindo agora são pessoas que não consegue assistir um episódio de lei ordem ah porque assim ah porque eu não entendo querer enaltecer a série só por causa disso quando você tem coisas melhores que fazer isso não é fácil ele nem faz isso muito bem não faz é raso é raso demais eles transformam o né o que o grave é lá no bicho papão né malvado lá porque aumentando até as coisas em relação enquanto uma hq ele é uma figura patética também ali eles ficam assim e aí fica batendo na mesma peca ela sofre do mesmo mal do coringa em esquadrão suicida que eles romantizam um pouco ali é romantiza tem nos quadrinhos nos quadrinhos assim porra ele é uma figura patética mesmo ali eles chegam é por isso que dá essas merdas também da mesma forma que tem né tipo se você ir no Tumblr né no Tumblr local que tem essas merdas tipo né e aí da mesma forma que você encontra né aquelas artes que romantizam na coringa você vai encontrar é que o grave Jessica Jones que tem gente que acha que e aí é culpa da série algo que jamais seria impensado nos quadrinhos nos quadrinhos que o grave é um merda é um homem púlpura roxo e tem gente que é porque assim tudo bem tem um monte de gente maluca aí que mesmo quando não tem motivo eles escolhem mas assim nesse caso a série dá motivo porque tem episódiozinhos ali tipo aquele que que tenta fazer casinha é aquele que quer brincar de casinha com ela não sei o que e diz que não vai usar os nela então porque ou seja pra gente maluca ver um negócio desse não pô ele é apaixonado quer que ela o homem também né então tipo assim eles dão uma romantizada numa parada que me irrita bastante assim porra e e aí a própria Jessica Josh que tudo bem nos quadrinhos ela é meio ela é grossa mesmo mas ali tem umas coisas assim tipo a relação dela com o Luke Cage porque nos quadrinhos Luke Cage também é um casca grossa ali ele é tipo cavaleiro então acaba ela sendo escrota com ele né então tipo assim incomoda inclusive incomoda você vai encontrar vários textos aí falando também do racismo assim que aparece um pouco na série por causa disso porque tipo assim né enfim não voltamos para a segunda temporada de Jessica Jones eu até entendo o Luke Cage eu sou muito melhor do que Jessica Jones enfim eu acho que tem alguma explicação quando você é crítico ou tem algum blog então gosta de falar sério do momento em canal no youtube quer views e tal mas pô tem gente que não tem nada disso só vai comentar no twitter mas para que que ele não gosta e corre para assistir essas coisas ai pô se você vai gostar tá beleza como tem gente até hoje é fenêndo e eu no walking dead não se você gosta você gosta beleza a gente está falando de pessoas que não gostam e continuam vendo a série só para falar mal ai eu realmente eu não entendo não vejo sentido nisso é que por exemplo a gente aqui no Cultura Pop RGO assistiu as temporadas de todas as séries da Marvel que a gente fez e viu ali do Demolidor da Jessica Jones do Luke Cage das primeiras temporadas segundo Justiceira a gente já não assistiu é Jessica Jones segunda temporada a gente não assistiu porque pô aqui no Cultura Pop RGO a gente não consegue nem assistir coisa que não gosta para escrever só ah não não tenho essa não tenho essa ânsia por views não só vejo quando estou interessado mesmo é que é ah não tem muita coisa para assistir gente pô muita eu vou ficar parando para ver Defensores meu amigo não posso tá e é o legal que a gente assinou Netflix para assistir Defensores pois é é que quando estreou a do Demolidor a gente foi assim realmente assistiu a primeira temporada da Demolidor que é boa hoje em dia vendo não é tão boa assim eu me empolguei na época do lançamento assim mas continua sendo a melhor sim hoje em dia a gente provavelmente gostaria menos mas ainda é ok é ok tem hoje em dia pensando em umas coisas tem uns problemas aí mas mas ainda é é boa ainda acho boa sim mas cara depois cada uma que foi passando Jessica Jones é a própria segunda temporada do Demolidor aqui ainda é melhor do que as outras séries mas é já tem uns problemas a mais lá e aí porra Luke Cage põe de ferro é uma gota d'água põe de ferro é muito ruim depois de põe de ferro a gente desistiu 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 cara uma série que tem a cena lá do do põe de ferro lá e a namoradinha desparada olhando pra janela é pois é pois é tipo não tem nem diálogo pra fazer nessa merda então assim é não dá pra mim deu mesmo não voltamos pra segunda temporada aí segunda temporada Jessica Jones Justiceiro não nem começamos e é isso simplesmente não vamos assistir porque também fica vendo um negócio que você já não gostou pra só pra falar mal tipo pra aí que eu vou voltar na segunda temporada Jessica Jones eu já não gostei muito da primeira eu sei fraca não tenho o menor interesse no destino dos personagens pô eu quero mais que isso acabe eu vou continuar dando o dia é é torcendo aí pra acabar esse contratinho aí da que vai acabar no mesmo e tomar tovar já porque a Disney vai lançar seu próprio stream não tem nada então é provável que o contrato com as séries da Netflix termine aí em breve né tanto que eles tão fala vai ter agora segunda do Luke Cage né tão fala vai ter Punho de Ferro também mas já falaram que não tem previsão pra defensor dos defensores, porque seria mais pra frente pode ser que seja porque exatamente o contrato deve acabar porque eu tô torcendo pra essa parada da Disney com a Fox coisa e tal acabe rendendo, sei lá, um selo da Marvel com filmes mais, com esses personagens que rendem filmes mais adultos que não dá pra você colocar nos filmes levinhos e tal como são os da Marvel não dá, né? Justiceiro Motoqueiro Fantasma Jascar Jones, não dá, né? eu sempre pensei que a Marvel podia lançar um selo, sei lá, tipo era um Marvel Knight tinha um Marvel Knight, um Marvel Max um Marvel Max um selo assim, pra lançar filmes com outros heróis mais distante dos Vingadores e a Fox tem, né? selos para filmes mais adultos tem, tem então é, a Fox mesmo os filmes do Deadpool são totalmente dissociados dos X-Men então seria interessante que esses personagens dessas sériezinhas na Netflix ganhassem uns filmes maneiros tanto que eu achei tão ruim essas séries que nem tenho vontade de ver esses personagens interagindo com a Marvel do cinema que rolava que supostamente são no mesmo universo mas na verdade ninguém aparece junto nem lá aí tipo assim quando eu vi a primeira do Demolidor eu falei pô, esse é legal né o Demolidor aparecer assim no sei lá na época quando teve o Guerra Civil é legal o Demolidor e tal mas pô mas o que acontece depois que você vê as outras temporadas não tem vontade de ver se o Luke Cage as vascajões põe de ferro interagindo com põe de ferro interagindo ali com o Capitão América e isso como a gente não é refém de séries a gente simplesmente abandonou a gente só viu até o final as séries que a gente conquistava mesmo pra mim eu não nem pensava aguentar várias temporadas de uma série que eu não gosto pô, você vê o Walking Dead tem gente reclamando até hoje acho que a série tá na série eu nunca assisti The Walking Dead porque quando eu pretendia começar a assistir o Frank Darabont já tinha saído ele ficou temporada que é o que dizem que é nunca boa então eu ia começar a assistir porque eu sou muito fã do Frank Darabont as adaptações que ele fez Streep and King estão entre as melhores mas aí ele saiu e aí o que eu ando escutando sobre a série vai de mal a pior perdi o interesse mas tem gente que assiste e reclama e recrame mas continua assistindo mas continua assistindo por quê? igual Game of Thrones também tem gente assistindo e reclamando assistindo e reclamando mas assiste mais porra se não tá igual os livros é isso que eu não entendo porque tem gente que reclama essa última temporada que falam que é a mais fraca então a gente ainda nem assistiu mas assim até agora onde eu vi é uma série legal não é eu ainda acho a primeira temporada a melhor mas assim é uma série até onde eu vi tá boa então continua acompanhando mas tem uma galera que eu não li o livro então não importa tem uma galera que lê o livro e aí fala que muda muita coisa não sei o que e tá reclamando desde lá da segunda temporada que fala que a primeira é a mais fiel tá reclamando desde a segunda temporada mas continua assistindo assim pra mim não faz sentido se não tá te satisfazendo vai procurar outra coisa pra assistir vai ler os livros aí e rezar aí pro o Martin acabar de escrever não e aí é aquela parada como eu tava falando que eu acho que o pessoal acaba dedicando mais tempo pra falar mal das séries tipo a 13 Reasons Why do que pra falar do que gosta por exemplo recentemente a Netflix quer dizer não tão recentemente já tem tempo mas ela cancelou aquela série Get Down e aí cancelou o Sense8 que aí resolveram fazer até uma longa metragem pra encerrar né e aí tipo assim eram séries que eu tinha ouvido falar e tal algumas pessoas falando e tal mas eu fui ouvir falar mais quando cancelaram o pessoal reclamando do que quando a série estava rolando quando a série estava rolando eu escuto falar muito mais do 13 Reasons Why do que nessas séries aí eu fui perguntando assim não sei vocês passam mais tempo reclamando assistindo uma série ruim reclamando que ela é ruim do que assistindo uma série boa e elogiando então assim e o Netflix além da audiência eles também pela fala do CEO eles levam muito essa questão do engajamento nas redes sociais também né então assim pô claro que eles medem isso então é muito mais tem muito mais chance deles fazerem terceira quarta quinta temporada do 13 Reasons Why do que nessas outras séries porque o pessoal passa mais tempo falando do que é ruim então pô e é por isso sabe é punhos de ferro porque a segunda foi uma série ruim pra cara ninguém constrói essa merda não vi ninguém elogiando isso mas muita gente comentando e com certeza não vai ter a segunda muita gente vai assistir e reclamar mais ainda enfim você ajuda a financiar é você tem que financiar essa merda que fica nas redes sociais dando um engajamento pra série pô eu segunda temporada de punho de ferramenta eu não volto eu não volto tá doido sou doido cara tem gente que assistiu esses filmes do Adam Sandler na Netflix pra falar mal Adam Sandler você tá esperando o que cara você já se você não gosta do Adam Sandler pra que você vai ver o filme dele tem tantos outros filmes disponíveis ali é que a galera também tem muito isso de ah chegou tal coisa tipo tem que ver pra comentar mesmo quem não tem site não tem canal e tal parece que sente uma necessidade de comentar ali nas primeiras semanas isso ficou muito forte inclusive mesmo com o lançamento da Netflix qualquer coisa que está assim na Netflix a garela tem que assistir nem que seja pra falar mal que aí inclusive rola nas distorções e tal até entendo no caso como a gente fez assistir a primeira temporada vai que é boa mesmo como a gente fez com StrangThings mas pô não gostamos de StrangThings vamos voltar na segunda temporada pra assistir não né que aí rola nessas distorções igual quando estreou o Bryant né que aí saiu a matéria porque teve não sei quantas sei lá quanto lá de gente assistindo no dia que chegou na Netflix porque se tivesse sido lançado não daria tanta gente porque pô uma coisa é a pessoa assistindo lá em casa dentro de casa pagando 20 reais não sei lá quanto é em dólar nos Estados Unidos outra coisa é sair no cinema e pagar 30 reais pra assistir pô eu só assisti o Bryant porque eu estava em casa mesmo e além disso eu assisti ali no computador mesmo nem coloquei o Google Chrome na televisão tão bom que teve preguiça de desligar o Google Chrome na TV então é isso essas séries mas aí tem esse problema do pessoal que mesmo não gostando vai lá e assiste pra falar mal aí não é à toa que tem o Adam Summer contra a Netflix e aí essas séries aí vai aí pra terceira temporada então meu amigo minha amiga se você não gosta das 13 razões 13 porquês sei lá não assista essa terceira temporada que eles não fazem a quarta porque não adianta saiu essa notícia terceira e um monte de gente reclamando que é um absurdo que não sei o que que série boa foi cancelada mas não é absurdo porque vocês continuam dando audiência e comentando nas redes sociais é igual o pessoal que reclama de novela da Globo e continua assistindo e continua assistindo pô depois já não vê o negócio que a Globo golpista não sei o que continua lá assistindo aí faz um dia sem Globo fica um diazinho sem assistir Globo para de dar audiência para as coisas que você não gosta e começa a comentar mais sobre as coisas que você gosta isso aí pare de sofrer meu amigo pare de sofrer minha amiga essa série não vale a pena procure uma que te faça sentir melhor pare de sofrer aí no programa passado o CFNC6 que a gente comentou sobre o desenho novo do Thundercats e tal e analisamos os streamings os filmes disponíveis aqui no Brasil aí o Pensador Louco comentou olá cara morras adorei o novo costumeiramente atrasado mas quem sou eu para falar em periodicidade episódio é faz é faz você sabe isso foi culpa da internet não foi culpa nossa a gente até queria mas aí sinceramente falando também considero ridícula a reação a Thundercats de Roar porque ninguém está roubando estragando a memória de infância de ninguém ou seja nenhum vilão ou vilã como vocês disseram está furtando os desenhos originais se suas dos reclamões memórias do original foram feridas estragadas culpem o Alzheimer que esse sim pode fazer efeito é realmente porque assim se a pessoa tem um problema de esquecimento aí mas mesmo assim ele pode rever o original está aí na locadora dos perros é como a gente falou é fácil de encontrar é o desenho original voltando a concordar com vocês nem tomou assim voltando a revê-lo com as minhas filhas elas até curtiram mas era lento demais e minha favorita Chitara claro sequer tinha boas cenas de ação ficando sempre relegada segundo plano é como a gente falou ficava tudo muito no Lion coisa que assim eu acho que até He-Man olha que o He-Man é o protagonista absoluto não é o desenho dos He-Mans não é igual da The Cats que é o grupo mas a Atila aparece bem melhor do que a Chitara que realmente é o melhor personagem da coisa assim que eu me lembro mas não tem tanta mas o He-Man revendo é impressionante que tem episódios que dá destaque até para os vilões por exemplo tem aquele episódio bem bacana lá que é Atila e a Malign nas protagonistas temos um protagonismo feminino naquele episódio o que e os Thundercats é como eu digo é o mesmo problema dos Cavaleiros dos Cavaleiros até menos que tinha em algum episódio de destaque para o Siriu elas estão mais para chorar estão mais para chorar do Thundercats que a maioria dos episódios é em cima do Lion os outros a Chitara então menos eu até gostava da Chitara e do Pancro principalmente mas eles não elas aparecem em volta é muito cotidjuvante é muito cotidjuvante a Chitara mesmo dos poucos episódios que eu sei que é o protagonista é o que ela é seduzida pelo Kim-Ra é difícil difícil realmente e realmente na hora do moro é mais lenta assim sei lá os personagens não são tão carismáticos eu não acho carismáticos não você tirou o Rimei Caverno do Dragão também os personagens bem mais carismáticos aí ele continua aqui o original se avalia mesmo pela abertura coisa que a nova produção também se esmerou vídeo de um mini documentário sobre a realização mas espero que o restante o miolo dos nove seja divertido também e pior no caso de Silverhawks a miniatura boa salvava o desenho isso é uma bosta é Silverhawks eu nem me lembrava foi reprisado no SBT depois de Thundercast era muito ruim aquele era muito ruim é um dos mesmos criadores Thundercast já não acha essa Coca-Cola tinha um que ficava plantando guitarrinhas falando em transformar o dublador do violão é até o mesmo do violão mas é muito ruim falando em transformar coisas sérias em cômicas nunca vi alguém reclamar quando Kate Griffin transformou a Liga da Justiça em comédia muito pelo contrário pra mim é uma das melhores gosto pra caramba é o mesmo caso daquela equipe da Mavi que adorei o Nova Onda que eles reuniam um monte de herói de quarta da Mavi formava aquele grupo isso aí não é coisa de reclamação de eleitor mesmo de HQ não cara isso é coisa desses nerdzinhos que fica aí igual os que ficam aí que reclamaram desse último Liga da Justiça agora porque eu fui inserir o humor que bom era no Snyder que a série são doivo quando claramente esse filme da Liga da Justiça que não é tudo bem não é uma beleza tem os problemas mas é claramente melhor do que essas paradas eu gostei desse filme só do super-homem voltar a sorrir até o Henrique você vê que tá mais leve é o Henrique é uma pena que esse universo cinematográfico deve naufragar em breve ainda mais com esses projetos que eles trocaram coisa aí mas as ideias de merda continuam vamos ver vai ter o filme do Aquaman mas logo depois vai ter o filme do Sazan o filme do Sazan salva mostra uma nova direção parece que vai ser voltado para o humor porque eu até gostaria de ver por exemplo o filme do Superman com o Henrique Cavill mas porra no estilo do Superman mesmo como ele está na Liga que porra você vê que ele está bem melhor do que no outros filmes mas aí continuando mas ele falou da Liga da Justiça Cômica eu mesmo minha primeira formação favorita da Liga da Justiça é Batman Superman a minha segunda formação favorita é da Liga da Justiça Cômica Besouro Azul de Ator Dourado porra é muito foda você lia os gibis inclusive aquela série já fomos a Liga da Justiça merecia pelo menos uma série podia falar Cítico eu acho que a Sedado por exemplo podia investir numa Cítico com aquela Liga da Justiça Cômica eles ficam muito nessa todas as séries da Sedado tem o mesmo esquema o herói a equipezinha que ajuda ele eles podiam investir em umas coisas assim se eles fizessem uma série do Bizouro Azul e do Gladiador do Largo protagonista já estava boa mas aí continuando quem reclama peraí quem reclama acha que tem o direito de que faça uma nova série como se fosse feito pra ele quando uma geração que está cagando para suas memórias essa é a questão Thundercats é para as crianças de hoje para você que foi criança anos 80 e assistia o Thundercats quando era criança porque afinal Thundercats também era para crianças eu não entendo a galera falando como a gente falou se o não pode deixar para comentar depois que ele até comenta essa parada também dos jovens titãs que não era para uma HQ não era uma HQ infantil coisa e tal eles fizeram um desenho que fiquei legalzinho também para criança mas aí Thundercats eu vejo até menos sentido em se reclamar porque Thundercats já era uma parada para criança agora eles vão fazer uma releitura para as crianças de hoje é igual por exemplo vai sair o quer dizer não sei se vai sair o Nelson Sato que é muito o filme brasileiro do Zasco ele saindo se ele tiver assim você vai reclamar que está infantil mas porra a série original também é infantil é isso que eu não entendo ela não entenda esses nerds de hoje eles consomem será que os caras vão reclamar que o Zasco é infantil é isso que eu não entendo mas esses nerds nos nerds em parte da galerinha nerd hoje em dia é que tipo assim eles querem que as coisas que eles viam quando criança não sejam consideradas infantis é infantil e não tem problema nenhum isso é infantil sabe não tem nada a ver com a qualidade do negócio é infantil não tem problema a primeira vez que eu ouvi falar em estragando memórias de infância foi quando conheci no início dos 2000 a versão o cara tossiu pra Darlan pela companhia do Salame o Mongo reclamou disso no comentário na postagem original e já achei idiota na época esse povo ficar velho mas parece que nunca cresce é pô como a gente já falou aqui fã do Tokusatsu que é uma galera bem por no cu mesmo que acha que você não pode brincar com tipo com Jesus e com Tokusatsu eu andei falando com a Adri que realmente eu andei percebendo que fã de Tokusatsu é um dos mais chatos que tem que um dia desse eu tava vendo um vídeo do pessoal do Senpai onde eles estavam falando das séries antigas dos vilões e tal e aí os caras sempre inseriam umas piadinhas e tal aí tinha um cara no comentário pô esses caras ficam zoando nem parece que são fãs da série aí eu pô eu mesmo sou um tipo que posso gostar de tal coisa e brinco com ela sempre seja filme música é nada pra mim é intocável aí eu leio um comentário desse aí pô mas só porque o cara brincou você tá vendo que os caras são entendidos que os caras veem que os caras sabem só porque o cara brincou um pouco o cara não gosta tem que tem que botar tem que botar no lugar sacro tem que sempre falar assim não que jospion é um super herói não sei o que ah pô fala sério né não é à toa é pô essas quando eu conheci essas pessoas mesmo aí o cara tossindo pô eu morri de lia engraçado pô realmente não é à toa que entre essas páginas de Tokusashi você inclusive encontra muito reacionário sim é impressionante demais que é uma galera que não tem senso de humor não sabe tem uma visão assim muito ah por isso que assim eu gosto pra caramba de Tokusashi mas nem uma pô assim desistir dessas de grande parte dessas coisas certo em alguns sites e tal não eu só leio eu não participo de fórum não participo de comunidades de nada sinceramente eu tinha umas coisas no facebook até tô em algumas ali com assim mas não participo é eu tinha assim uns grupos no facebook e tal mas pô desisti mesmo aliás eu desisti de grupos no facebook pô desisti bom mas aí prosseguindo aqui sou muito fã do jovens são miracho da gargareve não acho que feriu as revistas clássicas ou a primeira série animada são só enfocos diferentes é que foi o que a gente tava falando que tipo assim tem um né nas hqs não é infantil assim nem nada eles fizeram também esse desenho né um pouco mais sério e tal mas exatamente é outro pra outro público né não tem nada a ver isso normalmente não gosto de remakes e concordo que só valem quando for pra melhorar o original como o Cronenberg fez com a mosca da cabeça branca no caso do novo caso da fantagem só fiquei triste porque as piadas foram em sua maioria péssimas ao ponto de estragar a performance de McCarty e Wing não lembro o nome das outras duas é sobre serviço de streaming locadora do Sparrow Forever eu sou usuária do streaming fixe e sei menos de ser feliz é não vai nem falar pô realmente colocadora do Sparrow melhor muito melhor em qualquer serviço de streaming né encontra praticamente tudo até o desenho dos Tandercats original sim e aí essa parada remakes também remakes a gente sempre dá uma chance ainda como a gente deu recentemente pro Fire Em Art 451 não deu bem ruim podem ver minha resenha ainda o nome da HBO a gente sempre dá uma chance né mas o problema é que realmente os remakes recentes assim de filme que vem saindo aí pô é não sai mais nenhum assim como final dos anos 70 com os 80 né que saiam uns filmes que alguns até barravam os originais é como eu mesmo citou a mosca aqui que pô eu gosto das coisas do original mas pô do Cronenberg Maca da Pantera Escafeice Invasores de Copos pô ela tudo remakes fodão Enigma do Outro eram filmes que eram releituras e ao mesmo tempo estavam acrescentando uma nova visão né na original hoje em dia os remakes tentem empobrecer obras que é o meu caso do Firehite você vê e é simplesmente uma versão empobrecida do 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 eles tiram alguns aspectos importantes do filme original e não colocam nada no lugar não apresenta nada é só uma versão mais pobre do original uma versão agora mesmo estou esperando para ver como vai ser esse remake de Suspiria que é um filme que eu gosto muito do original seja bom porque é mais bom estou torcendo para que não seja um um simples copia e cola e nem que um negócio piorado invente umas paradas nada a ver eu até que é make de filme de terror vamos concordar que é pô isso aposta mas Massacre da Céria Elétrica Halloween do Rob Zombie a Hora do Pesadeiro só coisa ruim agora no caso dos desenhos os Jovens Titãs mesmo é é uma proposta diferente das HQs não é a mesma coisa o Thundercats é um pô é direcionado para o Thundercats vai ser direcionado para as crianças de hoje vai ter uma linguagem diferente então é uma outra proposta simplesmente e dependendo da qualidade as crianças de ontem podem até preenchear a galera que quer com esse preconceito maturo eu vi um episódio desse Titã escuro porra não é assim o o meu tipo de desenho que eu vou assistir sempre mas é quando eu dou uma olhada nos episódios assim para passar o tempo porque como o pensador falou aqui a gente não é o foco deles então se você gostar ou não a gente gostar ou não é irrelevante quem tem que gostar são as crianças o público que fica ligado na Cartoon Network se o adulto gostar é bônus porque o foco da Cartoon Network não é você galal de 35 anos que assistia Thundercats quando era criança comentários do pensador que sempre rende um podcast e chegamos ao fim de mais um conversa fiada matou carambora daqui a 15 dias estaremos de volta e comentando os assuntos mais quentes da internet vamos comentar o ex-vídeo então até o próximo episódio fui tchau vovó vovó como é que as crianças nascem? é a chegonha que traz elas no bico meus netinhos o que é que você acha? contamos pra ela? não, não deixa a velhinha na inocência conversa fiada matou carambora